Música Secretaria de Estado e Igualdade no I.U.N.U.M.A.N. promete que a Hala Advocacia Baragliutã diminui o número de violência contra o feto no Labaric Feto e Timor-Leste. Número de violência contra o feto no Labaric Feto e Timor-Leste nem bem quase o porcento todo o nulo ressentido mas cobriga a Secretaria de Estado e Igualdade no I.U.N.U.M.A.N. A Hala Advocacia Baragliutã para o Ministério Relevante Sira a total importância para a promoção da igualdade e inclusão em termos de política no orçamento também se parte do I.U.N.U.M.A.N.U.M.A.N. mas bem bem minimizando o número de violência contra o feto no Labaric Feto e Timor-Leste. Secretaria de Estado e Igualdade Elvira Sousa Carvalho que foi na abertura o workshop que colocou a capacidade de monitorização e a planuação nacional contra a violência baseia no Zênero e Timor-Plaza com o Moro Terça. Tuir Elvira, além de a Hala Advocacia da Linha Ministerial Sira, o papel secretário de Estado e Igualdade é a Hala Advocacia do Legislador Sira durante o seu desafio que o feto no Labaric Sira atua atinge Sira. O principal é que a minha advocacia é o assunto de igualdade e inclusão em Timor-Leste que é Itanyarai. Se não faz um serviço muito, se não faz um serviço, o serviço mesmo, mas se não faz um serviço para assegurar igualdade e inclusão e igualdade de gênero do seu setor. Fatin Hanesen, especialista Programa de Igualdade e Humanidade não está na Tanguinidade, a TTI e Humanidade e o compromisso para o serviço com o secretário de Estado e Igualdade no Linhas Ministerial para o atendimento para a vítima Sira no Zê Lugdã. Coordinar a monitorização da implementação. O serviço é o ciclo de prevenção e o serviço é o serviço que atende sobrevivência Sira. O serviço é o linhas ministerial para o atendimento e implementação. E o serviço é o tratamento para ser mais realista para ação racional. Além da direitação social do município, Fátima Lourdes Alves agradece a TBS também o curso de workshop para o atendimento Sira-se a capacidade para a monitorização. conhecimento que o cliente está se monitorando e o Ministério Sira e o Ministério Sira para o atendimento para a implementação de planos de violência baseada em género e implementar o plano de ação para o atendimento para o atendimento e o Ministério Sira e para o atendimento para o atendimento. Atividade workshop se hala durante o ano de rua e o ano de dia até o ano de dia e o ano de dia e o ano de dia Zina Lola David Gonçalves Xie Min. Zina Lola